Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auro e estamos aqui com um vídeo de Guild Wars 2. Como sempre né galera, desculpa aí fazer uma quantidade tremenda de vídeo, mas não dá não. A gente tá com a expansão aí, perto da esquina aqui, virando a esquina a gente consegue essa expansão, mês que vem a gente. Então, eu resolvi fazer um outro vídeo aqui porque me deram a ideia sobre algumas perguntas, né? Algumas perguntas que os jogadores estão tendo sobre essa expansão, sobre a expansão anterior e etc. Eu vou deixar um link aqui pro FAQ, né? Pro Frequently Asked Questions, que foi feito pela própria ArenaNet, né? As perguntas mais frequentes eles estão respondendo. O link tá aí na descrição abaixo, juntamente com o link da nossa guilda, né? E juntamente com o link também do... Pra novos jogadores, caso você tenha começado a jogar agora, alguns links que possam te interessar. Então, vamos lá. Algumas perguntas, né? A primeira é... Quando será lançada a expansão Path of Fire? Eu já falei aqui, né? Mas a expansão será lançada no dia 22 de setembro de 2017, às 9 horas da manhã do horário do Pacífico. Beleza? Terá algum beta teste ou acesso antecipado? Então, antecederão dois beta testes. Antes eu falei que era um, né? No vídeo anterior. Mas a ArenaNet decidiu mudar um pouco como que vai funcionar. Antigamente... No vídeo anterior eu falei que eram dois dias. Do dia 11 e o dia 12. Agora são... Do dia 11 ao dia 13 de agosto vai ter um beta teste. Que vai mostrar uma parte do primeiro mapa da expansão. Assim como a montaria, né? As mounts. E as mecânicas novas. Esse primeiro modo do dia 11 ao dia 13 vai ser exclusivo para o modo PvE. O segundo beta teste vai acontecer dos dias 18 ao dia 20 de agosto. Onde os jogadores poderão criar personagens com as novas especializações e jogar elas tanto no PvP quanto no WVW. Então fiquem ligados aí, hein, galera? As contas gratuitas poderão participar do beta teste? Sim, qualquer conta que não tenha infringido nenhuma regra de conduta poderá participar do beta teste. Beleza? É preciso ter uma cópia do Guild Wars 2 Core para poder jogar a expansão? Não. Não. Você pode fazer a compra do Path of Fire e transformar sua conta Free-to-Play em uma conta definitiva com todos os bônus da conta Core mais os bônus dessa expansão que você comprar. Beleza. Agora a pergunta mais feita. É preciso ter o Heart of Thorns para jogar o Path of Fire? Não é preciso ter o Heart of Thorns para jogar o Path of Fire. Porém, vale aqui ser ressaltado alguns pontos. Você precisa ter o Heart of Thorns se você quiser ter acesso ao Gliding, As Raids da terceira temporada. Ter acesso aos mapas da terceira temporada. E ter acesso às nove especializações que foram lançadas com o Heart of Thorns. Para fazer a missão de destravar o novo Guild Hall que vem com o Path of Fire, Os jogadores da guilda terão que ter as duas expansões. Se tiver só uma, você não consegue. Depois que a missão for feita, qualquer jogador vai poder entrar nesse novo Guild Hall. Até mesmo as contas Free-to-Play como é hoje, como funciona hoje, né? Que as contas Free-to-Play podem entrar no Guild Hall. Porém, elas não terão acesso aos bônus gratuitos que a guilda tem. Beleza? Outra pergunta. Se eu tiver o Path of Fire e não tiver o Heart of Thorns, eu poderia jogar com o Revenant? Então, o Revenant é uma classe de expansão. Contanto que você tenha uma das duas expansões, você poderá jogar com o Revenant. Você só não vai poder jogar com a especialização que veio com a expansão que você não tem. Beleza? Se você não tiver o Heart of Thorns, você não vai conseguir jogar com a especialização do Revenant, que é o Herald. Se você não tiver o Path of Fire, mas tiver o Heart of Thorns, você vai conseguir jogar com o Herald, mas não vai conseguir jogar com o Renegade. Até aí tudo bem? As novas montarias estão restritas aos novos mapas? Não. Assim como o Gliding, você vai poder jogar com as suas montarias em praticamente todo o território PvE, com exceção de alguns Jumping Puzzles antigos e algumas instâncias especiais. Terão novas raids com o Path of Fire? Então, galera. A ArenaNet tem times separados para expansões, raids, fractals, ww e pvp. E também tem o time principal deles, que é o que faz as temporadas de história. Então, isso aí são tudo times separados, que fazem uma coisa. Então, assim, não terá raid nessa expansão. Porém, as próximas raids virão juntamente com a quarta temporada de história. Para jogar a quarta temporada de história, você vai precisar ter expansão Path of Fire, senão você não vai conseguir acessar os mapas da quarta temporada. Para jogar as raids existentes, como eu já disse anteriormente, você precisará ter a expansão Heart of Torns. Se eu comprar a edição Standard, eu posso fazer um upgrade depois? Se você comprar a edição Standard, você vai poder fazer um upgrade somente para a edição Deluxe. Basta entrar no Black Lion Trading Company, procurar a aba e comprar o upgrade. Então, galera, essas foram algumas perguntas frequentes que a galera está tendo por aí pelos Reddits da vida, pelos Facebooks da vida e até mesmo pelos fóruns da ArenaNet. Então, se isso te ajudou, se isso ajuda algum amigo seu, como sempre, deixa aquele like ali, aquele favorito, porque me ajuda bastante. Sugestões também de vídeos e sugestões de temas são sempre bem-vindas também. E, como eu falei, caso você tenha algum amigo que esteja interessado no jogo, essa é a melhor hora para entrar por causa desse desconto que a gente está tendo. Se você comprar as duas expansões do jogo, elas saem num preço muito mais camarada do que você comprar uma expansão só e depois de um tempo você comprar a outra. Como sempre, e como dito no início do vídeo, os links aí de tudo que eu estou falando estão na descrição. O link do FAQ oficial, que está sendo expandido a cada dia, está na descrição abaixo, assim como o link da nossa guilda, assim como o link também para novos jogadores. Dá uma olhada lá. É isso aí, galera. Eu sou o Auron. Mais uma vez, Vazê. E obrigado por assistir. E obrigado por assistir.